A pesca da tainha termina só no mês que vem, mas apesar de estar na safra, o peixe falta no mercado. E com isso, comerciantes estão sendo prejudicados, mas o consumidor também, por sua vez, tem que pagar mais caro pela tainha. Mesmo em período de safra, está difícil encontrar tainha. No mercado do peixe de Itajaí, o pescado está em falta e quando o consumidor encontra, reclama do preço. Pela época da tainha, eu acho que deveria estar um pouquinho mais baixo o preço. Está muito salgado mesmo. Por causa da falta de tainha, o preço está alto nas últimas semanas. Este comerciante diz que vendeu pouco até agora porque os clientes reclamam do preço. Seu Aurí está desanimado com a safra deste ano. Ficou ruim para a gente trabalhar esse ano. Esse ano foi muito pouco a tainha, deu uns 20% menos do que o ano passado. Não tem jeito de abaixar o preço, vai terminar a safra assim nesse preço mesmo. Para os comerciantes do mercado do peixe de Itajaí, a venda de tainha está abaixo das expectativas. Eles estão vendendo 20% menos do que no ano passado. A safra da tainha começou no mês passado e termina no dia 15 de julho. Segundo o grupo de estudos pesqueiros da Univale, até agora foram capturadas apenas 417 toneladas do peixe em todo o estado. Queda de quase 50% em comparação com 2012. Este pesquisador da Univale explica os motivos. Houve redução no número de licenças para pesca e grande parte do pescado é capturada no Rio Grande do Sul e não chega a Santa Catarina. Além disso, outro fator importante que interfere na pesca da tainha é a condição do tempo. Ela depende de entrada de frentes frias. Então, essas frentes frias, em relação ao seu número, intensidade e duração, fazem com que a tainha migre mais para o norte ou menos. Ano passado, nós tivemos um ano bastante ruim em termos de frentes frias. Tivemos temperaturas muito altas, dificultando esse processo de migração. Esse ano, especialmente a partir de agora, metade de julho, nós estamos tendo frentes frias, adequados para a migração da tainha. Assim se espera que nós tenhamos uma produção maior nessas próximas duas semanas. Ô meu peixe de todos os dias, tainha é gostoso. Olha, é dos preferidos. Vamos saber como fica?